Olá pessoal, o meu nome é Cásco Correia e hoje trago já o canal a análise desta placa gráfica que está aqui à minha frente KFA2 RTX 3060 TI-EX LHR E além de fazer-vos aqui a análise da placa gráfica, eu quero vos passar um bocado pelos acessórios e pela experiência que eu tenho tido com a marca, com a KFA2 e que me tem levado sempre a trazer-vos conteúdo sobre a marca e sobre os acessórios deles porque eu tenho vindo a confiar Eu comecei a testar estas placas gráficas na gama anterior, quando estávamos nas RTX 2060 e desde aí que tenho testado praticamente todas as vertentes que eles vão lançando todos os modelos, é claro que ainda não testei aqui 3090 mas as 3090 se calhar são também para um patamar da elite de pessoas e maior parte das pessoas vai para as 3060, 3070 e 3080 falando agora claro da gama 3000 e eu quero vos falar mais do que a análise, porque eu já fiz a análise da RTX 3060 TI sem ser um modelo LHR e vou vos falar aqui do modelo LHR não quero tanto fazer uma vertente de análise pura porque a análise da outra é praticamente a análise desta quero já falar de uma forma geral da evolução que tem sido a marca e aqui das surpresas que eu tenho tido e que tem sido sempre uma marca que eu tenho confiado eu testo as placas gráficas para jogar, para renderizar, já experimentei também para minerar e puxei as placas gráficas ao máximo e elas continuam todas a funcionar mesmo passado este tempo todo portanto é uma marca que eu confio plenamente em relação a esta RTX 3060 TI é claro que eu vos posso mostrar sempre os benchmarks que a maior parte das pessoas gosta de ver os benchmarks para depois poder comparar com outras mas esta é praticamente igual à anterior que não era o modelo LHR a única diferença do modelo LHR é que é um modelo que não é tão apetecível para quem quer minerar porque fica com o as-rate limitado portanto se vocês querem minerar esta fica sempre limitada é claro que já existem formas de tirar essa limitação mas eu não vou falar disso aqui no entanto não é tão apetecível para isso porque não ficamos com o as-rate a 100% como o modelo anterior por exemplo esta é uma placa gráfica que é mesmo mais indicada para quem quer jogar e é por isso que estão a introduzir estes modelos LHR que é para fazer as placas gráficas chegarem aos gamers e em termos de gaming vocês não vão ter nenhuma limitação comparativamente com um modelo que não é LHR portanto o LHR significa mesmo limitage rate e é para quem está a pensar comprar uma placa gráfica para outras coisas que não jogar ficar ali com o pé atrás e a placa gráfica chegar a quem quer mesmo jogar em relação a esta placa gráfica o que é que vocês devem ter em conta? já tem ray tracing, tem DLSS portanto vocês conseguem tirar o melhor partido dos vossos jogos em relação a ter os jogos todos no máximo é claro que isto depende muito do tipo de jogo que vocês vão jogar eu testei nos Guardians of the Galaxy testei com Control, com Cyberpunk 2077 portanto praticamente testei com todos os jogos que eu costumo experimentar com outras placas gráficas com Wolfenstein com o Death Stranding e nesses jogos se vocês jogarem 1080p ou 2K não vão ter nenhum problema mesmo com as extensões todas no máximo se vocês quiserem jogar em 4K depende muito da qualidade gráfica que vocês vão colocar no vosso computador em que a placa gráfica depois poderá não dar os FPS máximos e vocês vão ter que ajustar portanto para mim esta placa gráfica é muito indicada para quem não se preocupem em jogar em 4K mas jogar em 1080p ou 2K é mais que o suficiente e conseguem tirar realmente o partido máximo da placa gráfica e conseguem ter os FPS bastante aceitáveis e em termos de jogabilidade não vão ter nenhum problema em relação ao 4K a placa gráfica também serve para jogar 4K sem qualquer problema no entanto claro que não vão poder meter as coisas no máximo por exemplo se vocês têm jogos que têm ray tracing e se vocês desligarem ray tracing vão verificar que existe uma subida imensa nos FPS no entanto em certos detalhes relacionados com reflexos vocês não vão notar tanta qualidade portanto nos jogos que têm ray tracing esta placa gráfica consegue aproveitar o jogo ao máximo e vocês vão conseguir ter muitos mais detalhes claro que se calhar em jogos de FPS vocês não reparam tanto e não precisam ter o RTX ligado mas em jogos de aventura em jogos que em termos de grafismo sejam mais interessantes vocês vão conseguir aproveitar e vão ter uma jogabilidade totalmente diferente em termos visuais depois outro aspecto que eu quero também introduzir neste vídeo é que a KFA2 tem vindo a desenvolver acessórios ou seja estamos a falar de headsets de teclados, de ratos para complementar claro para quem já comprou placa gráfica também começar a comprar os acessórios deles eu já tenho vindo a experimentar os acessórios e eu acho que tendo em conta o que existe no mercado para o que eles custam não custam maus claro que se vocês quiserem conseguem comprar coisas mais caras e melhores e também conseguem comprar coisas mais baratas e piores se formos ver por esse prisma em relação aos acessórios que eu testei eu testei um rato o Slider 01 testei o headset sonar 04 e o SteelS 03 em relação a estes acessórios todos eles têm RGB vocês conseguem controlar o RGB manualmente conseguem controlar o RGB depois por software nesta questão eu não tenho mesmo nenhuma razão de queixa o headset é bastante confortável o rato dá para definir os DPI's dá para definir também os LEDs tem bastantes botões para vocês poderem configurar em relação ao teclado também não tem nenhuma razão de queixa funciona bem tem padrões de luz portanto vocês conseguem com a placa gráfica e com os acessórios fazer aqui uma espécie de upgrade ao vosso setup e ficar com uma coisa mais bonita isto para quem tem um setup mais simples depois outra componente que é muito importante e que eu tenho vindo a ver que tem uma boa evolução ao longo deste tempo é em relação à aplicação que existe para fazermos o overclock à nossa placa gráfica a KFA2 tem vindo a desenvolver o Extreme Tuner e esse software efetivamente no computador tem vindo a sofrer muitas alterações e muitas melhorias digamos que no início quando começou o software apenas podiam controlar diretamente no computador a vossa placa gráfica e quando estamos a falar em termos de controle é em relação ao overclock em relação a controlar todas as definições da placa gráfica podemos também mexer nos LEDs em que podemos nós controlar depois como é que queremos os LEDs e a versão inicial só servia para isso depois existiu aqui um pequeno upgrade em que já existia a aplicação para o smartphone e vocês ligavam a vossa aplicação com o smartphone e com o software e a partir dia além de poderem controlar no computador também podiam controlar pelo software no vosso smartphone isso significa que podiam estar a jogar o jogo e podiam estar a alterar as definições sem terem que ir ao computador fazer nada e agora a última iteração desta aplicação é que passou a suportar também os acessórios que eles têm vindo a desenvolver ou seja eu pela aplicação consigo controlar todas as definições do rato e consigo controlar todas as definições do headset em relação aos LEDs em relação depois aqui aos ganhos que nós temos no headset portanto a KFA2 tem vindo sempre a preocupar-se com todos os componentes e a integrar cada vez mais a única coisa que o software ainda não faz pelo menos que eu vi na última versão e que se calhar quando vocês estiverem a ver o vídeo já evoluiu é que ainda não consigo controlar nada do teclado diretamente pelo software do Xtreme Tuner portanto isso no teclado fazem tudo diretamente pelo teclado mas como podem ver a KFA2 é uma marca que já está há muito tempo no mercado sempre se preocupou com as placas gráficas e sempre se preocupou com a qualidade dos produtos que lança para o mercado se calhar em Portugal poderá não ser uma das marcas mais conhecidas mas uma coisa que eu tenho vindo a ver é que mais lojas portuguesas já começam a apostar na marca e isso significa que se as lojas portuguesas já apostam nesta marca é porque também confiam em termos de suporte em termos de garantias eu acho que já vos falei um bocado de tudo as placas gráficas especialmente esta está excelente para quem não tem por exemplo um ecrã 4K ou para quem não quer jogar em 4K e só quer jogar em 1080p 2K e ter aqui uma jogabilidade muito boa assim consegue comprar uma placa gráfica relativamente mais barata se compararmos com a 3070 3080 ou 3090 consegue uma placa gráfica mais barata que tem ray tracing tem DLSS tem tudo o que vocês precisam e conseguem tirar aqui um bom partido da placa gráfica depois também temos os acessórios que a KFA2 está cada vez a apostar mais e temos o próprio software para controlar a placa gráfica e depois controlar os acessórios de tudo através do computador portanto tem existido sempre aqui uma evolução e é por isso que eu trago também sempre a marca ao canal porque tenho visto essa evolução e gosto de acompanhar a evolução e trazer aqui novidades já passei por tudo a placa gráfica está excelente comparativamente com o modelo LHE não existem assim grandes diferenças se vocês quiserem ver os detalhes quer da placa gráfica quer dos acessórios eu tenho os links todos na descrição porque eu não costumo dar as especificações de todas as técnicas por isso é uma questão de ler ou seja eu não vos falei na análise que a placa gráfica tem por exemplo 8 GB e tem uma porta HDMI e três portas de DisplayPort porque essas definições todas estão nas especificações tentem-vos falar mais um bocado da experiência de como é que tem sido esta evolução e também da evolução do próprio software que tenho notado aqui grandes melhorias portanto pessoal se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão deixem nos comentários subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.